salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade é o paulinho louco e não tem gente aqui para o começo quem não conseguir vem para cá rapaziada bate bate de carro monstro se liga bagulho aqui vai ser louco em bate bate carro monstro eu vou descer a paulada em todo mundo em meu irmão para de buzinar por favor a paulada vai cantar em o autor de carro do no é carro para dar e vender guri isso cara metendo bala mesmo como assim o que é isso os caras já tá batendo desde agora cara no dono o o babão o bairro bom bom bora libera estranho que eu vou meter a mão na cara de todo mundo em é o primeiro a apanhar rapaz não me respeita você não a minha cara você fala tá me chorando você tá me chorando cara eu tava com verde eu acho é um verde vermelho não preto preto e amarelo com bandeira do brasil preto amarelo preto e amarelo com listra amarela tipo aquele do lado só com a bandeira do brasil agora agora tô com esse verde aqui ó mexendo as rodinhas também nota que o que tem que ter que ter que ter que ter que ter que fazer isso aí ó pegou a visão não se tá da autônica você segue é todo seu lado segue eu em tá me tirando Oi Oi não meu é azul é esse aqui ó tô indo para frente para trás para frente para trás Então, rapaz, eu tô do seu lado, é azul. Sim, e qual que era a sua dificuldade, entender? Porque você era verde. Não, verde, eu era, não, a bandeira verde. Não, agora quer dizer que eu sou louco, então. É. Não, isso aí não existe. Não, agora dá o sentão, rapaz. Não, me dá licença, tá? Bora, Unicorn, acelera, mete a mão no cara desse povo aí. Acelera, acelera. Libera a nós. Vambora, 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 vambora. Bora, passarinho. Rapaz, que demora, eu tô ficando impaciente. Vai, rapaziada. Valendo, valendo. Valendo, 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 valendo. Valendo, valendo. O negócio é ficar rodeando aqui, não bater em ninguém, ninguém te bater. Vambora, 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 vambora. Rapaziada, o negócio aqui é o seguinte, a tática, é você ficar andando pra lá e pra cá e não ficar batendo no carro, mano. Porque se você ficar batendo no carro, você estraga seu carro com mais facilidade e vai de base, entendeu? O negócio é você ficar andando pra lá e pra cá de boa. Aí, ó. Ó, infeliz. Bateu no meu carro aí, ó. Pô, aí é foda, hein? Aí é foda. Deixa eu passar por aqui. Vai, malucão. Metei a mão de você, hein? Tá me tirando? Você tá me tirando? Hein? Você tá me tirando? Ai! Filha da mãe, cara. Não tem o que fazer, não. Você bateu. Vai, malucão. Você é louco, hein, João? Aqui é a mão pra te farei, hein? Sem bater o caramba. Sem bater o caramba. Ó os caras voando, véi. Que isso? O carro estraga muito rápido, cara. Fica batendo. Opa, tô de ré agora, hein? Acelera. Ó o nome de cara tá lá, véi. Lá em cima. Ó, um carro já estragou ali. O outro já bateu ali. Caralho. Achei foi pouco. Achei foi pouco isso aí. Vamos pegar o Zé. Vamos pegar o Zé. Vamos pegar o Zé. Não, não. Deixa eu quieto, tá maluco? Não, eu escolho o Zé. Eu escolho o Zé. Eu escolho o Zé. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho o Zé. Eu escolho o Zé todo dia. Sai de perto de mim, rapaz. Quero treto com ninguém, não. O negócio é ficar andando pra lá e pra cá, rapaziada. É garantir que o carro não estrague. O que eu vim fazer aqui, mano? Esse cara ali tá tretando todo mundo. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te ajudar o caramba. Olha onde que o outro loucão tá lá, cara. Cê é louco. Cê é carro demais, hein? Cê é tá maluco. Me deixa quieto. Me deixa quieto. Cê é louco, louco. Cê tá de palhaçada. Cê tá de palhaçada, é. Ai! Opa, 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 opa. E a, e a, o. Agora já tá chegando a metade já o meu, hein? Ô, meu, 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 meu carro. A metade. Ah, vem! Ô, tá maluco? Maluco. Me deixa de paz. E aí, rapaziada? Será que vai dar bom isso aqui, mano? Pelo amor de Deus, hein? Poxa vida. É carro pra dar e vender aqui. Carro tem sobrando. Vai, malucão! Vai, vai! Seus medrosos! Tudo medroso! Rapaziada, minha tática não é bater o carro, não. Porque senão eu tô lascado, né? Bater o carro. Já era. Olha os caras lá em cima, velho. Nada a ver. Os caras ali embaixo, ó. Nada a ver, doido. Tudo parado. Ô, carro destruído. Carro destruído. É tudo carro destruído. É só até o último. Olha o cara ali. Nesse aqui eu vou bater. Espera aí, espera aí, cara. Tô reparando aqui. Tá reparando o caramba? Espera aí, mano. Tô reparando. Olha o cara, mano. Reparando o carro. Pô, aí é foda, hein? O cara reparando o carro, doido. Aí é osso. Pô, carro ainda tem bastante, hein, mano. Se liga. Até acabar tudo esses carros aí, meu Deus, velho. E meu carro já tá começando a estragar. Ai! Fih. É doido, é? Cuidado, cuidado! Tá preso aí, é? Tá preso. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Calma aí, fica paradinho, tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me tira. Me tira. Me tira. Me tira. Me tira. Me tira. Me tira daqui. Me salva. Me salva. Me salva. Deu ruim pra tu. Não, deu ruim, não. Não deu ruim, não. Aqui, ah, aqui é pra prender, doido. Tá achando o quê? Aqui é pra prender. Aqui sai ainda, ó. Ah, qual foi, doido? Aí, ah, tá tirando. Tá de sacanagem. Aqui é pra prender, doido. Eu posso sair, mas que esses caras vai morrer, esses caras vai. Vai morrer, bela. Pô, meu carro tá fumando já, cara. Carona, dá carona. Vento? Entra aí. Entra aí, vai. Bora, Zé Periquinho. Acelera, doido. Acelera, estranho. O carro tá quase fumando. Passa um kit nele aí, vai. Zé Periquinho tá aqui. Passa um kit nele, vai. Passa um kit. Passa um kit nele. Mas dá, mas dá pra passar. Fazer pra ir sentado. Passa mesmo. Ô, cê tá me tirando? Cê tá me tirando? Pô, deu ruim pra nós aqui, hein. Destombo o carro aí. Destombo o carro aí. Destombo o carro aí. Destombo aí, destombo aí. Desvira aí, desvira aí. Não, não. Destombo aí, destombo aí. Vamos virar, amigo. Toma, burro. Achei foi pouco. Você tem que parar, eu passo o kit. Mas não vai vir, vai dar bom isso aí, não. Sim, eu também acho. Quatro. Três. Ih, se lascou. De dentro não dá pra passar. Não, isso aí não tem como não. Ih, ó, os caras atirando aí, hein. Palhaçado isso aí, hein. Acho que eu não vou aguentar muito não, hein, cara. Eu tô fazendo o meu máximo. Não vai dar bom isso aqui não, cara. Eu não tô aguentando. Tá bom. Ó, o doido ali tá quase saindo, hein. Deixa eu ajudar ele. Calma aí. Tá quase saindo. Ih, o carro tá parando. Olha lá, ajudaram, ajudaram. Não, não vai ajudar não. Não vai ajudar não. Não vai ajudar não. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Ixi, Maria, eu me tiro daqui. Me tira. Me tira daqui. Ih, cara, meu carro. Ih, acho que dessa vez deu ruim, hein. Dessa vez. Não era aí. Não, mas não acelera. Nem anda mais. Olha lá, ó. Eu vou roubar o carro daquele cara ali. Sai daí. Parado, vai tomar DV. Cinco. Não, não, não. Não, eu não tenho nada a ver não. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Toma. Outra aqui, ó. Isso, vai tomar a DV. Vai tomar a DV. Vai tomar a DV. Ih, hu. Dez. Esse é o meu. Esse é o meu. Pode tirar. Daí não tá funcionando não. Não tá funcionando não. Sim, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro. Eu vou achar o carro parado. Eu vou achar o carro parado. Ih, hu, hu. Vou achar o carro parado aqui. Sem vez eu não vou pegar. Sem vez eu vou pegar o carro parado. Aqui, rapaziada. Vai ver, tá? Você vai ver. Olha os doidos. Como que vem ali, ó. A milhão, véi. Você é louco, cachoeira. Ó. A briga tá doida ali, hein, doido. Nenhum carro parado moscando aqui pra minha pessoa. Vish, 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 vish. Nenhum carro paradinho, moscando. Nada. Ih, hu, 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 hu. Deixa eu ver se aqui embaixo tem carro. Não, não tem. É, rapaz, não foi dessa vez. Deu ruim pra mim. Tá, vamos lá de onde o pessoal tá ali em cima. Esse é o polícia, esse é o polícia. Na moral, não. Uh, qual foi o seu polícia aí com o cacetete? Tá pegando o cacetete, esse é o polícia. Ih, esse policial aí tá merecendo não. Que legal que ia tirar o cacetete. Puta aí uma no tempo, precisa pra virar homem, rapaz. Você até tá maluco. Ó o pau do Zé, ó o pau do Zé. Que isso, cara? Então, então, um lanche. Nossa, Zé, que pauzão. Que isso, cara? Family Friend. Você tem um foco a minha cara, você fala. Bombada, bombada aí, ó. Não, tu não sabe, tu sabe que não valeu, pô. Tu já pegou o pau, botou o pau na mão, não valeu, não. Mas tu viu que a moça põe o seu arma fruta. Você é louco, hein? Ó a briga aí, ó a briga, ó a briga, ó a briga. A de branco deu tiro em nós, pô. A de branco fez nós, pô. Mas rapaziada, é o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui, fechou? Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem pra aquele amigo seu que curte assistir o vídeozinho GTRP. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.